Música Senhoras e senhores, criaram um Minecraft aqui totalmente realista, totalmente diferente do normal que a gente tá acostumado E hoje eu vou jogar ele e ver como que funciona Na moral, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você for novo E beleza, vamos clicar no play aqui, vamos ver como que funciona Spawn zumbi, invencibilidade, crit ward, vai, dá nada, meu Deus O que que tá acontecendo? Mano, olha isso daqui, cara Pera aí, não, calma aí, pera Por que que eu não consigo? Caraca, que louco Pera Pera Pera, mano Vai Calma Nossa Vem, céu Sai 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 Vai Meu Deus Ele não morre Como que eu pego a arma? Pera, tô tentando pegar a arma Pera aí Nossa, que Minecraft da hora, cara Juro Não 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 Uhul Corre Corre Para, para, para Ai, caraca Pera, eu quero tentar pegar a arma Boa Acho que é por aqui, ó Morri Mano, que que é isso, cara? Esse jogo é muito difícil Como que eu pego a arma do jogo? Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá, não dá Tá, tem zumbi para todo canto Não, zumbi Que maldito Pera Bora, vamos passar daqui Cara, na moral, velho Que Minecraft legal, cara Literalmente o maluco recriou o jogo, velho Olha isso Ah, sai fora, zumbi Na moral, como que o cara fez isso? Lembrando que os créditos estão na descrição, tá, galera De quem fez o jogo Mano, muito fera, muito legal Mano, que coisa incrível Juro, é muito realista, velho Eu queria saber como que eu pego a arma Só isso Tipo, eu não consigo pegar a arma, tá? Calma Ó Tô tentando pegar a arminha Mano, tem arma no jogo, velho Só que eu quero tentar pegar a arma Tá meio complicado isso aqui, cara Eu tô ficando um pouco preocupado, velho Eu quero pegar a arma Como que eu pego essa arma aqui, mano? Ah, que ódio A gente tem que ter o item Pra conseguir usar ele, né? Nossa Sai Nossa, velho Boa Sai daqui Pera Será que funciona comandos aqui também? Mano, olha que legal Você pula Mano, é muito realista É um Minecraft muito realista Isso aqui, cara Eu tô apaixonado por esse jogo Pera Eu preciso do seguinte Game remote Como que... Eu preciso pegar a arma Onde que eu encontro uma arma aqui nesse jogo, cara? Eu tô ficando meio preocupado Onde que eu consigo as paradas, velho Calma Ai, 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 ai Olha que legal o jeito que eu subo as coisas, mano Que maluco Pera Boa Meu Deus O que que eu faço aqui, cara? Tá, eu morri aqui E eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um bye-bye Eu vou criar outro mapa Vou colocar uma C de zero aqui Dane-se E eu vou colocar com start with gun Eu esqueci disso, cara Mas a gente consegue nascer com a arma Se eu pressionar essa opção Vamos criar um mundo aqui E colocar C de zero O que que acontece? Não sei Mas Eu tenho agora Uma arma Meu Deus Toma Mano, que jogo incrível Eu juro pra vocês Imagina o Minecraft ficar assim, velho Vocês curtiram, galera? Deixa o like Toma Ah, seu maldito Boa, galera Toma Toma Ó Ó Olha isso Caraca Mano, é muito bom esse jogo Toma Boa, vamos que vamos E pra minerar? Deixa eu ver Ah, legal Tem zumbi Mano O único chato desse jogo É que vem zumbi a cada minuto Morre Pronto Vamos ver como se dá pra picaretar Quer ver? Ah Meu Deus, mano Tem zumbi a cada minuto, velho Como que sobreviver nisso aqui, mano? É muito difícil Toma Só pra ficar esperto Olha como se minera Sai fora, zumbi Sai Calma 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 Pera Ah, velho Não dá Não dá pra você minerar aqui Não dá É impossível, mano Tem zumbi a cada minuto Ah, não, velho Agora eu tô com raiva Juro Aparece, zumbi Aparece que eu vou acabar com a sua raça, velho Na moral Eu vou acabar com a raça desse zumbi Toma Dá pra minerar assim, ó Boa Toma Vai tomando, vai Vai tomando Só pra aprender A não ser idiota, velho Mano, na moral Que manicure louco, cara Eu tô amando esse jogo aqui Sério Deixa o like você também, cara Eu curti muito isso aqui, velho Muito mesmo Ah, pessoal Lembrando vocês Que eu já tive três vídeos aí no canal Onze horas, uma e meia Quatro horas Fechou? Tá muito top os vídeos de hoje, mano Toma Ah Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer aqui, cara A gente tem que acabar com eles De alguma forma Toma Ai, ai Boa Toma, atira, meu filho Toma Ó Uh, louco Olha a gravidade Olha que legal As árvores caem, mano Que maluco, galera Meu Deus Olha isso aqui, ó Mano Que loucura Vem zumbi Toma Toma Bora Mano Mano Que maluco, velho Que loucura isso aqui, galera É muito épico mesmo Toma As árvores caem mesmo Elas derrubam É muito real Será que eu consigo pegar? Eu consigo pegar os blocos Vamos fazer bloco Vamos fazer uma ponte aqui, ó Uma torre Quer dizer É muito difícil colocar bloco, velho Ah, mano Na moral Vamos derrubar essa árvore aqui Pega os blocos Boa Boa Caraca Ah, agora eu tô aqui Vem Ah Eu caí Eu caí muito fácil Dá pra gente fazer isso aqui, ó Pra pegar os blocos de boinha Ó É muito difícil, mano De você construir, tá ligado? Meu Deus Cara Que jogo épico Boa Vamos ver se a árvore cai Ó Ó Na folha Na folha não acontece nada, ó Agora na madeira, ó Olha isso Pera Cês viram, mano? Olha que loucura Meu Deus A árvore vai caindo, velho Toma Vai tomando, zumbi Como que fica de dia aqui, será? Não tem como dormir, né? Mano Realmente É um Minecraft Meio que aparecendo um apocalipse zumbi Porque a cada momento Vem um zumbi aparecendo aqui, cara Isso me deixa um pouco preocupado Um pouco meio nervoso Mas É uma loucura isso aqui, cara É uma loucura mesmo Olha isso, velho Caraca, mano Aparece zumbi a cada tempo aqui, cara A cada tempo A cada minuto Mano Eu tô com um pouco de medo, velho Será que tem chat aqui? Não tem chat, né? Eu queria ir lá Colocar um time set Mas não Não funciona Mas acho que ia estar ficando de dia Ó Acho que é a lua A lua tá caindo muito rápido Na moral, galera Achei muito fera esse jogo Sério Eu curti, desculpa Ó, tá ficando de dia Ah, não Eu vou na espada Toma Boa Vamos Vamos Vem, quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo, hein? Hein? Fala pra mim Toma Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Vem zumbi Agora, cadê os zumbis? Cadê vocês? Aqui Toma Que top, mano Incrível demais isso aqui, cara Pera Toma Mano Eu tô amando esse jogo, velho Na moral Eu quero muito jogar esse jogo Um live Que seja Mano Isso aqui é muito divertido, velho Fica matando zumbis Tá meio triste Você entra aqui, mano E fica matando zumbis no Minecraft, velho Esse Minecraft novo aqui Muito louco Não é o Minecraft novo, tá, galera? É só um remake Que algum fã fez Né? Que tá na descrição Quem quiser jogar Então, muito legal mesmo, mano O cara que fez isso aqui tá de parabéns, velho Ficou muito bom, mano Muito bom mesmo Sério Eu tô chocado O quão bom ficou isso aqui, velho O quão top Tá ligado? Pera aí Ai Morri É, eu morri Tá, eu morri Ai, cara Eu me ferrei Me ferrei Morri Tá, beleza Vamos dar um remake de novo Stark Gun É... Que que é isso? Lost Days E Invencível Tá Vamos criar um mundo com todas as opções Tá Eu sou invencível, eu acho Eu acho que só fica de dia E eu sou invencível Vamos ver Cadê o zumbi spawnando? Eu quero testar Se eu sou invencível mesmo ou não Pera Calma aí Calma Cadê o zumbi? Será que o zumbi tem medo de mim? Coloquei a observação ali, ó Invencível Pera aí, mano Cadê o zumbi? Amigão Zumbi Aparece aqui, zumbi Cadê você, mano? Vem no Minecraft, sons Ih, agora o zumbi arregou, galera Arregou Zumbizão arregou, mano Fugiu, né, zumbi? Meu Deus, cara Nossa, velho Mano, isso aqui é a melhor cópia do Minecraft, velho Sério, eu tô jogando a melhor cópia do Minecraft Juro, não dá É a melhor Minecraft que eu já joguei genérico Então é a cópia do Minecraft Sério, é a melhor de todas Não tem o que observar, mano É muito bom isso aqui, cara Muito bom mesmo Bem idêntico mesmo Ó, o Minecraft, né? Tipo, bem realista, eu diria E não tá aparecendo zumbi Será que eu desativei a opção do zumbi? Sem querer E diamante, mano Ah, aproveitar que tá sem zumbi Deixa eu ver Nossa, pra minerar é muito chato Tem que ficar batendo, ó Ó Tem que ficar batendo Igual como se fosse na vida real mesmo Tá ligado? Ó Meu Deus do céu Muito difícil de minerar, velho Ou também eu posso meter o louco E ficar só aqui, ó Ó Isso aqui é uma super picareta Pera Bora Mano do céu Que loucura Berg É, tira pra todo lado Deixa eu passar daqui Pelo amor de Deus Tá, como que eu saio daqui agora? Pera Me buguei, calma Nossa, tá me dando loucura aqui, juro Cadê a minha mão? Tá Eu acho que eu buguei o jogo, cara Eu acho que eu buguei o jogo, tá? Eu acho que eu tenho uma leve bugada E acho que eu não morro Bye, bye Pelo amor de Deus Galera Eu vou ficar aqui esse vídeo por aqui, cara Espero que você tenha curtido Foi a gente jogando aqui a melhor cópia do Minecraft Mano, sério Não tem o que falar É a melhor cópia que eu já joguei do Minecraft na minha vida Se você curtiu, deixa o like Se quiser mais vídeos assim, comenta E é isso aí, tamo junto Falou, é nóis Hoje teve três vídeos Não perca, galera Quatro vídeos todos os dias aqui no meu canal Só conteúdo top Onze da manhã Uma e meia, quatro horas e sete horas Fechou? Tamo junto, é nóis E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau